Oi gente tudo bem eu vim aqui hoje para contar para vocês sobre umas compras de supermercado que eu fiz diferentes eu sei que muita gente gosta desse assunto eu vim falar sobre isso faz muito tempo foi em dois dois anos que eu fiz um vídeo sobre compras de supermercado ou alguma coisa assim e teve muito acesso muita gente sempre muita gente sempre comenta então eu vim falar um pouquinho mais sobre isso falar sobre como é isso aqui na Holanda também sobre uma nova fase da minha vida que não começou agora já começou faz uma nova fase da minha vida que não começou agora já vem de um bom tempo eu vim falar um pouquinho sobre isso um pouco mais segura e aí vamos lá ver minhas compras bom uma fase mais saudável nessa me alimentando muito mais saudável eu tô me tornando vegetariana apenas pelo estilo de vida ser mais saudável a gente nada mais que isso não pretendo andar com uma amita por aí para virar fit e aí não pode comer isso tem que comer tudo só um estilo de vida mais saudável nada contra quem faça bom não reparem aqui as luvas atrás parede furada estamos em reforma é assim o atual cenário não tem o que fazer bom essa aqui é a minha sacola de compras gente isso aqui eu comprei bastante coisas diversificada e o total foram 54 euros e oitenta e um centavos e eu fui o supermercado Albert Hein muito comum aqui na Holanda só pessoal de fora que não conhece então vamos lá começar a tirar os itens da sacola eu comprei esses aqui que são bolo é um bolo maravilhoso gente com que é cereja uma massa super simples aproveitei que tava na promoção mas não apenas por isso é porque é delicioso mesmo é um bolinho super simples só que esse creme de cereja aqui é uma tentação maravilhoso viu bom aproveitei e comprei dois foram dois euros e sete centavos maravilhoso né agora algo que eu amo de paixão que são croissants eu comprei quatro croissants por um euro e eu acho que ficou um euro porque estão meio queimadinhas elas não estão queimadinhas mas elas são mais moreninhas então acho que eles fizeram promoção por isso né se tem uma coisa que eu amo na vida é pão acho que vocês já sabem disso e eu achei que chama brioche é como se fosse um pão sovado do Brasil vocês conhecem eu sou apaixonada sempre fui apaixonada por aquele pão sovado da panko e esse aqui é o mais parecido possível que tem né eu acho que a mesma coisa na verdade eu paguei 2,69 agora tem aqui esse outro pão eu acho que a primeira vez que eu vejo meu marido comprar esse aqui que é tipo pão de forma né mas é o mesmo tipo de pão que vem com pulvas passas assim né aquelas frutas secas e é muito comum na Holanda foram então é só para deixar aqui mais claro é chama rosar em brode aqui na Holanda e foi um euro e 79 agora passando para a parte de vegetariana de comida vegetariana propriamente dita vou começar a falar para vocês bom já tinha esse aqui na minha geladeira então não lembro o preço mas ele passa não passa de um queijo empanado é delicioso então ele fica assim quando a gente é tipo frita na frigideira com um pouquinho de azeite e é maravilhoso substitui uma carne tranquilamente viu e hoje eu fui nesse é um hipermercado que eu fui hoje não foi supermercado do bairro então eu vi esse outro aqui que é um queijo camembert empanado então ele vem aqui empanadinho muitos países é comum viu gente só quem não é o importado provavelmente deve ser suíço por o preço desse camembert 2 euros e 89 centavos acho que o preço tá bom viu bom agora a parte mais interessante para quem não conhece nesse mundo e para mim também era muito estranho são as carnes vegetarianas olha só mas são muito boas e aqui tem duas né que é um cheeseburger e também um hambúrguer and then eles são produzidos a partir de soja eles são deliciosos tem sabor tem tempero falando um pouquinho mais especificamente esses cheeseburger ele tem um queijinho por dentro e por fora né uma carninha de soja ambos são realmente como na foto não é propaganda enganosa e esse aqui é um hambúrguer normalzinho tá carne de soja também esse cheeseburger custou 2 euros e 59 com duas unidades desculpa gente eu mostrei a foto de um e o preço do outro só corrigindo o preço do cheeseburger 259 e do hambúrguer 189 bom agora tem umas pastas né então duas opções um que não é pasta mas é um macarrão de abobrinha já vou explicar e uma pasta comum italiana começando pelo mais simples e também mais comum uma pasta vegetariana verdinha que é de basílico e um pouco de nozes ela fica exatamente aqui como tá na foto para quem não conhece as nozes que eu tô falando são essas aqui e foram 2 euros e 99 centavos gosto muito dessas pastas italianas essa aqui é uma pasta fresca então ela fica deliciosa não é como aquelas durinha sabe e bom esse aqui é uma pasta né não é uma pasta é um macarrão de abobrinha ele fica assim como na foto eu já tinha visto uma blogueira falar sobre isso no entanto essa blogueira ela faz a mão ela corta a abobrinha assim em tirinhas a mão e cadê a vontade de fazer isso nunca né então hoje eu vi esse macarrão de abobrinha toda essa quantidade aqui à venda lógico que eu trouxe é lógico e uma coisa que eu não fazia no brasil é comer abobrinha inclusive eu quero interromper aqui a programação para mandar um recado para minha amiga que mora lá na romênia a samara ela me taguiou semana passada para escrever para falar né sobre três coisas que eu não fazia no brasil agora faço fora do brasil eu vou gravar ainda viu não esqueci então uma dessas coisas é que eu não comi abobrinha agora como e eu vou fazer esse macarrão de abobrinha não sei se vai ser hoje vai ser amanhã inclusive já tá tarde para o jantar gente infelizmente eu vou ficar devendo para vocês o preço dessa abobrinha que a gente chama de courgette também em portugal chamava courgette eu não encontro na lista se eu lembrar o outro para falar para vocês desculpa viu ai que chato isso então e dá para duas pessoas essa quantidade aqui bom gente eu vou correr aqui com o vídeo porque eu tenho que cozinhar né e bom vamos lá uma outra oportunidade eu conto para vocês os preços mais detalhados mas eu quero mostrar o resto dos itens aqui tem um pacotinho de rúcula com alface tenho dois kiwis lisos que eu paguei nos 2,96 centavos e bananinhas pequenininha gente deliciosas 1,25 tem nhoque de batata que é nhoque de batata a gente conhece assim no brasil também gostamos muito aqui em casa em três minutinhos está pronto e eu gosto muito dessa marca grande itália porque eu já comprei de outra marca ele era muito duro esse aqui é melhor dois sucos um de maçã com pêssego e esse aqui que é de manga com laranja isso aqui é tipo uma água e esse aqui é suco mesmo maravilhoso morangos holandeses comprei um pouquinho assim que é suficiente para nós olha espremeu aqui o moranguinho uma mini geleia de morango maravilhosa para café da manhã dois iogurtes bem cremosos um de frutas do bosque né e esse aqui é um de maracujá com pêssego esses dois aqui mais simples mas só para ter né uma opção diferente de maçã com canela delicioso e esse aqui de morango e esse aqui é aquele tipo de iogurte que tem tipo uma geleia no iogurte que eu comia quando era criança maravilhoso salsinha seca para colocar né no tempero esse aqui é um queijinho a vaca que ria eu fiz no meu último vídeo sobre compras que parece um polenguinho do brasil sabe adoro não se assustem porque esse vídeo aqui não é uma pessoa que é vegetariana que já conhece tudo sobre o mundo vegetariano eu comprei essa carne já vou explicar então eu sou uma pessoa que eu estou aprendendo sobre esse mundo vegetariano eu me dou a abertura para saber para entender no entanto não sou radical né eu não vou falar do dia para noite falar acabou não vou mais comer carne então eu comprei aqui uma carne sim nós vamos comer provavelmente amanhã e mas você vê para compras da semana sim pelo menos até a metade da semana nós compramos já nada de carne a única peça que vai ser para amanhã provavelmente essa é uma carne biológica que eu vou fazer no forno preço foi seis euros e 18 e eu espero cada vez menos comer carne até tirar provavelmente tudo cada vez comer menos né uma vez por semana até ficar no zero mas eu não vou fazer nada radical porque eu sei que eu posso me arrepender e nada né nada pior que você pregar uma filosofia e depois voltar atrás então eu tô tentando me tornar vegetariana assim mas eu não sou radical gente não vou falar que não vou comer mais meu marido toma no café da manhã esse leite com fruta de manga também tem de morango de de cereja mas ele comprou de manga hoje não é item de alimentação mas também comprei não vivo sem amaciante de roupas esse azul agora minha paixão não troco por nada no mundo tem que ser esse aqui hein a roubar eles têm o outro azul mas tem que ser esse aqui que tem um desenho de verde de limão esse é o melhor do mundo últimos itens dessa compra compramos três pé embalagens né latinhas de creme de leite para fazer um estrogonofe tentar fazer um vegetariano né se não for vegetariano é bom fazer o normal com carne mas é bom ter em casa esse aqui creme de leite geralmente só compramos um da Nestlé que é um produto árabe mas não tinha nenhum geralmente a gente compra todos que tem na última vez por exemplo nós compramos umas 15 embalagens e acabaram todas agora né fomos comprar não tinha então temos essa marca aqui que eu não conheço na verdade eu espero que seja mesmo creme de leite estou confiando no meu marido no que ele me falou que é porque eu na verdade não sei nem se isso é creme de leite né vamos ver bom gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado né aquele clichê dos vídeos de todo mundo uma coisa que eu quero contar para vocês que embora ainda tenha comendo carne sim não é um segredo para ninguém mas eu tô tentando entrar nessa filosofia vegetariana mas com muito orgulho eu venho contar para vocês que uma coisa que eu tirei completamente da minha alimentação e é definitivo isso é a carne de porco a carne de porco é uma coisa que saiu da minha vida vida eternamente é uma coisa que já vinha no meu coração há muito tempo de parar e eu parei eu venho muito orgulhosa eu venho muito orgulhosa contar para vocês eu parei com a carne de porco eu parei tudo tudo que é de porco eu parei muito feliz né vocês sabem que eu sou vocês sabem que eu sou cristã e um dos mandamentos na bíblia tá dizendo que é não comer carne de porco e eu simplesmente parei e bom tirei o presunto tirei tudo que seja de porco eu não como mais e não me faz falta gente não me faz nenhuma falta essa decisão de não comer porco não foi da noite para o dia levou tempo não foi tão fácil assim mas eu entendi que não é uma coisa de Deus para mim e ponto final fora o fato de eu entendi que não é nada saudável né não é nada saudável tanto a carne saudável você vai comer justo a de porco então eu simplesmente parei tô feliz e antes nós comprávamos presunto aqui em casa só quem comia sou eu praticamente meu marido nunca comia então não faço falta nenhuma a gente eu tava dizendo que o meu marido ele também tá me acompanhando nessa minha nova alimentação inclusive fui eu que forcei meio que ele ia ter uma alimentação melhor né aqui no lando eles comem muito lixo muita porcaria sabe eu tava me sentindo intoxicada senti tanta porcaria falei chega mas estamos tentando né estou fazendo o meu melhor queria mostrar para vocês a foto dos hambúrgueres vou fazer hambúrgueres olha só que lindos parece um hambúrguerzinho né de verdade e a gente mas é feito de soja e tem gostinho se você passar seu dedo aqui lamber já tem gostinho já vem bem temperadinho então é só pôr na sua frigideira e fritar uma coisa que eu não dispenso é um bom azeite no caso esse aqui é um espanhol eu prefiro português né mas não tem vamos usar o que tem um azeite espanhol e quando eu sou uma gorda por dentro mas por fora eu sou magra vou comer junto um queijinho empanado porque eu mereço Oi gente estou embaixo das cobertas literalmente não sei o que me deu depois de jantar um frio do nada viu igreja e aí por te